Fala aí galera, estamos voltando aqui com Star Nomad 2 E nós tínhamos chegado aqui na... No planeta que Deus contra a banda, né? Cadê? Tem várias dorgas, vários cristais, né? Então vamos vender as coisas aqui Vendes tudo, vendes tudo e pega os cristais Lógico que vale bastante, né? Sai daqui, vai de novo Podia ser um negócio mais automatizado, né? Não tem que sair e voltar, sair e voltar, mas tudo bem Isso aqui é praticamente, como eu disse, né? É trocar dinheiro por dinheiro, né? Isso aqui, ó, acho que eu gastei bastante Isso aqui praticamente é dinheiro, quanto custaria pra levar 40? 12 mil? Hum, não vai dar, então vamos baixar um pouquinho aí Fica bola, 31 E a gente leva o que dá, né? Tá, de forte, bora Mesma rota, que a gente sempre usa, né? É o melhor lugar pra vender Blue Heaven Cadê? Blue Heaven, 800 e pouco 500, 400, 700 É, ali mesmo O lugar que eles pagam mais por essa dorg aqui E ali Isso aqui vende bastante, né? É, só lá, mano Vamos lá, então Pra cima agora? Pra cima Cita o Deus Tem que tomar cuidado também Pra não atirar em ninguém lá perto do porto espacial Pra não dizer Não, você tá em combate, você não pode entrar Também não pode levar a tira Como assim, né? Olha a diferença de mobilidade dessas torres, cara, olha Duas vezes mais rápido dessa pequenininha É foda, hein? Bora Tá tentando... Ah, agora a gente tem que... A gente tem que passar desapercebido, né? Contrabando Opa Piratas Piratas, o que que é isso? Collecting Ah, então tá tentando guerra E piratas, né? Entendi, cara Entendi, então Deixa eles... Vai tudo ali pra aquele lado, né? Tretar E aí a gente vem por trás E... Passa as dorgas Bora, bora, bora Nossa Ah, caralho Oito segundos pra aceitar Não, não, não Ah, 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 ah Ah, tem uma... Capitão chip aqui Nossa Nossa senhora Aff Corre Para as colinas Ó, vocês... Brilliant plan Vou atacar nada Tá bom, atacar nada Curtiu o plano também Caraca Pera aí Acho que dá pra dar uma volta aqui por trás E fazer de novo, né? Vamos tentar Não precisa sair Tem muita distração ali Vamos lá Vamos lá Confia, confia Aqui é a voz da experiência falando A gente sabe o que tá fazendo Uh Uh Passa longe, passa longe, passa longe Uh Passa longe Passa bem longe Dá até vontade de tirar naquilo ali Mas um tiro com essa vidinha aí Já sabe o que acontece, né? Morro na hora Tá Para, 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 para Ah, véi Me acertou Não, vou morrer, meu Vou morrer Morrer Caraca, véi Esses bichinhos aqui Tudo ficou pelado Ah Tá Tá Cara, atira 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 Aí Aí, moleque Pegamos Uma maior XP Lá louca Eita Preula Tá vendo aqueles Rai louco lá Da 30 e large, né? É 18 Nossa O que a gente pegou aqui? Unicolective Pegamos Pegamos o que? Cristais Cristais, cara Cristais é legal Pega, pega, pega aí Pegou o que deu, né? Tudo bem Beleza Vamos se adentrar ali Agora a gente consegue, hein? Terceira vez É o charme E Zerker Era um Zerker Aquilo que passou? Eu acho que é, hein? Tá, 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 tá Vai, vai Entra rápido Entra rápido Entra rápido Ai, caralho Ah, tô criminoso, né? Eles já viram o meu contrabando Não adianta Ah, sai, sai, sai Vé, velho É, rapaz A gente tem que sair Não tem jeito, né? Já fomos detectados Aliás, perdeu relação O que era mesmo? Starborn 183? Era só isso que tinha mesmo? Ou perdi bastante? Não lembro De ser tão pouco assim, não Vai, vai, vai Chegamos aqui Vamos dar um tempinho Tentar de novo, né? É, é Foi meio embaçado Mas 1250 ali na XP Na Kill Ace Pilot Matei uma Capital Ship, cara Fiquei até alegre ali Infelizmente Eu não ganhei uma recompensa Por aquilo, mas Foi da hora Tá, tem treta ali Putz Zerker Pirata Nossa, tanta gente Pra ter que Vivar Tá bom Dar a volta Mais ali Nossa É treta, hein? Vai, 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 vai Chegou, chegou Aí, moleque Eu não tenho crédito Ah Eu morri Eu morri Caraca Eu não tinha crédito Que mancada Bom, pelo menos Milão Que tem um mil É, né? É, né? Acabou nossa jornada Ali de Contrabandos Mas tudo bem Bom, falando nisso Eu queria um negócio Falar um negócio com vocês Vocês estão vendo, né? Às vezes a gente morre E não tem uma penalidade real A gente simplesmente morre E volta pro planeta E meio que é isso aí Tipo, dá até pra Osir Exploit Ah, quero contrabandear Vou pegar as drogas aqui Vou me matar E vou aparecer no planeta E já era Não tem perda nenhuma Então fica meio embaçado E o desenvolvedor Falou que ia inserir no jogo Como eu disse Num episódio anterior O modo hard, né? Que não é hardcore Que você perde tudo Perde até a sua nave Perde todos os upgrades Tudo que você tem Não, você só vai perder ali O... 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 Tudo mais Então Tava pensando em esperar Os desenvolvedores Finalmente lançarem Esse modo hard Que tá entre esse modo De agora e o hardcore Pra começar fazendo Uma gameplay mais séria Que dure mais E o que vocês acham? Seu opinião aí? Tô pensando que Se eu for fazer isso Vai ser meio que Perda de tempo Pra continuar nessa gameplay Aqui Foi uma boa experiência Pra aprender a jogar E tudo mais Mas Se vai começar de novo Num modo mais difícil Quem sabe, né? Por que não começar Diferente aí E parar de perder tempo Nessa aqui Então Vou aproveitar que já morri Fazer um vídeo curtinho Mais pra passar essa mensagem E ver aí O que vocês acham, beleza? Então ficando por aqui Se vocês gostaram Deixe seu like Se tem interesse Em conteúdo desse tipo Se inscreva no canal E deixe aí Seu comentário Se sua opinião Que a gente vê o que faz Beleza? Então valeu E falou